Fala aí, galera Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com o Pilots of Eternity. Bora continuar, molecada. Não tem nada aqui, olha que bonito. Aqui é grande, né, mano? Reagente é usado pra quê? Eu acho que é pra fazer poção, hein, cara? Exatamente. Aqui dá, tranquilo. Já, ó, mancando nele, né? Diga-me. Isso, junta aí. Isso, excelente. Ainda castou primeiro que a Zory, mano. Toma, quarenta e sete. E aí, bonitões. E aí, bonitões? Já era, hein? Aqui foi bem tranquilo, mano. E aí, como você está? Uma pergunta, watcher? Uma pergunta, watcher? Uma coisa? Claro. Agora, a gente completou aqui. Então, a gente pode... Cidade antiga. Aqui a gente volta, né? A Cripta. Pode vir pra cá. Eu acho que aqui vai ter combate, viu? Tenho quase plena certeza, mano. A capitã da quebra-ondas está de frente para você, rígida e eminente. Apesar de sua altura, as pernas musculosas estão abertas e as mãos grossas e cheias de calos. Estão apoiadas no quadril. Ela olha para você com um olhar severo, o queixo levantado. E quem, ou o que, nós temos aqui? Onde eu vejo, você tem duas opções. Você pode me dizer se você enviou, ou eu posso... Percepção. Não, intuição. As feições de brunete são grosseiras mordaz. O cabelo dela está em uma trança no topo da cabeça. Penas e alguns pedaços de ossos, dentes e falanges enrolados em um laço, saindo de cachos que brilham como vinho tinto na luz fraca. Você não tem dúvida alguma de que ela cumpre as ameaças que faz, ou pelo menos tenta. Pera. Eu não sei. Mas isso não é o que eu esperava. Oolug não era nenhum ruffador. Ele não merece isso. Todos no gullet sabem que Oolug é meu homem. Todos excepto o Mutaru. Tem que serão os que lhe deram. E mesmo que me engança, se os Mutaru estão batendo para o sangue, é melhor que eu me desco. Eu não posso estar com os ruparos lá embaixo da suas nosas. Deixe a secreção para mim. O que você precisa de provar é que você pode ser confiado. O que você pode ser? O que você pode ser? O que você pode ser? de dentro deles. Esses valentos que vendem príncox têm um pedaço de eles no seu bairro em Queensburg. Senão, você poderia ensinar eles em água enquanto eles nos enviar. Agora, se isso não me engança o seu pensamento, há um outro que me engança. Ploa-me com o suficiente para procurar os meus alunos, cobre alguns oficadores, adiante um sabor de carne, e eu... Eu acho que 30.000 copa tem que cobrá-lo. 30.000! Não, mas eu consigo pegar a Adra luminosa para você. Cara, é bem melhor. 30.000 é muita grana, mano. Ok, temos um acordo aqui, ó. Para conseguir levar comida para a garganta. mas, se eu não me engano, também, pessoal, isso aqui não é a única alternativa, tá? Ué, quem viu? Ah, ele viu, mano. Aqui é um roubo, né? Eita, mano. Será que dá ali? Não pega, não. Bem... Se também precisar, a gente entra em combate aqui no futuro, né? Não tem problema. Opa! Opa! Hum... A Palidina não vai gostar disso, mano. Nossa, galera. Que porcaria, hein? Ai, ai. E agora? Opa! Ah, a gente pode abrir aqui, né? Legal, eu lembro daqui. Bem... Bem... Hum... Volta lá. Volta lá. Quem controla esse território? Pô, mas que merda, hein? Bem, então nem vem pra cá, mano. O jeito é a gente voltar. Aqui tem o quê? Ancorado da Rainha. Legal. Ah, olha onde a gente saiu aqui, ó. Excelente. Bem... Temos algumas coisas também pra resolver fora daqui. Mas a gente completou ali. Vamos lá conversar? Hum... Deixa eu pensar aqui. A gente precisa conversar com o Dario também. Mas eu acho que vou deixar para um pouquinho mais pra frente. Vamos explorar a ilha? Né? Não. Descansar? Descansar? É... Tem bastante porcaria pra vender. Pera aí. A gente pode trocar de personagem? Vamos tirar... A Palidina. E colocar... O Alot. Só pra gente mudar um pouco, né, galera? Deixa eu vender aqui, rapidão. As porcaria. O Seraphim... Está uma porcaria, né? Ah... Coloca essa aqui nele por enquanto. Ah... Coloca essa aqui nele por enquanto. Ué! Está louco o jogo? Armadura... Média... Média excepcional. Pronto. Está aí. Mais forte, né? Eu estou aqui. Metafísica... Pra ele pode pegar... Essa magia aqui é muito boa. Pode pegar. Para o nosso Bárbaro. Furtividade, já que está aí. Sobrevivência. Aqui dois pontos, hein? Aqui dois pontos. É... Robusto. Por rodada? Mano! Essa aqui é muito boa. Pode pegar. Quando machucado, ganha uma resistência melhor. Aflições no Fort Field. Força, Constituição e Destreza. É interessante para ele. Velocidade de ação forte em forma. Também. Também. Hum... Qual, galera? Qual? Ah, essa aqui. Os meus ataques podem causar o quê? Dano puro? Caramba! O Crítico. Ah, então... Essa aqui é muito forte, mano. Pega Atletismo também porque a gente tirou o Eder, né? Quando o Eder não tiver, é ele. Então, mais um aqui... É... Pode pegar essa aqui. Aí, aqui... Pra ele... Machadinho... E machadinha. Ou massa também. Deu bom. Descansamos. Descansamos. Eu descansei? Não. Peraí, peraí. É... Quarto... Eu quero... Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor. Mano... 760, galera. É muito caro. Pode pegar a estrada leste aqui que a gente consegue sair por aqui também. Vamos dar uma olhadinha na ilha, né? Olha só, hein, molecada. Será que a gente consegue já... Vim em algum lugar por aqui? Temos missões, ó. Nomu, o saqueador. E tem alguma coisa ali também. Bem, vem aqui. Não, peraí, ó. Não, peraí, ó. O que eu posso fazer? Muito bom, né? Que esquema, moleque. Que esquemão, hein, galera? Não vai dar, né? Então... Eu adoro combate em jogo de RPG no meio do verde, mano. Nossa, no meio do mato é muito da hora. Pra mim é muito satisfatório. Não sei vocês, né? Pra mim... Nossa, é sensacional, cara. Foi ligeiro. Curou. Demorou pra jogar, hein, cara? Não alcança. Que pena. Toma. Ele tentou curar. Já era, saqueador. Boa. Aí, conseguiu upar? Agora ela ganhou... Ah, tem que falar com ela? Legal. 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 Uau. Eu sinto incrível. Podemos fazer isso de novo? Sim. Amante. Impaciente. Mais 2 de velocidade de ação ao realizar um acerto até o fim do combate. Cumulativo por até 15 vezes. É, isso aqui não é tão bom, mas... Próximo. Cause 1500 de dano em humanos. Certo. Certo. Peraí. Geral. Geral. É... Um anel? Concede mais um para um atributo e para uma habilidade determinada pela classe do usuário? Olha. Então, pra ele. Não. Como seria, né? Atributo... E para uma habilidade. Só que eu não escolho. Que interessante. Bem. Hum... Você percebe um pequeno pavilhão com uma estátua de pedra grande e desgastada próximo ao caminho para ser um santuário ruana. A estátua tem a forma de uma mulher nua, com a cabeça de um peixe monstruoso. Ela representa em Gat, a interpretação ruana de Ondra. Uma inscrição percorre a base do santuário. As ondas esmaltam as pedras, porém também as reduzem a areia. As horas passam facilmente, você acorda e continua a sua jornada. Mano, será que a gente consegue aqui, galera? Vamos tentar? Ah, essa eu quero ver. É... A oeste de Neketaka, extensões de planícies verdes se esticam em direção às montanhas. Plantas com espinhos e flores brilhantes ressaltam o verde esmeralda da grama alta. Uma árvore pontua a paisagem, com a folhagem concedendo sombra, como uma espécie de guarda-sol. Você levanta o elmo para ver um grupo de figuras reptilianas aproximadamente 100 metros abaixo da colina. Inclinando sobre uma pedra larga e plana, os Chaurips gritam e resmungam. Se esgueirar. Ah, não... Já era. Como que é? Calminha. Diplomacia. Impressione eles com algum truque de mãos. Hum... Você nunca viu um primitivo menos impressionado? Um balança a cabeça descansando uma palma desapontada na testa. Outro se senta encaixando a cabeça nas mãos. Calminha... Ai, não tem. Tentamos, né? Ah lá. O louco! São tão fortes... Fraqueza geada. Caramba galera. Caramba galera. Espera! Isso! Bem perto! Pior que a gente não tem habilidade de geada. Mais elétrica vai entrar. Naitão, faz seu nome... Espera aí, espera aí... Isso! Vem perto aqui, ó! Excelente, mano! 16, cara! É muito forte! Nossa, não vai dar, não! Vão acabar com o Night, cara! Que isso? Bugou! Caramba, hein! E agora? E agora? E agora, meu amigo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, né? Aguenta, gente! Aguenta, gente! Aguenta, gente! A gente consegue! Oh?! Flower, quem vai ficar? Não entraremos ali! Não entraremos ali outro favorito! Entersencio! Eu não acredito, cara, que você errou Quanto que você tirou? Apesar que o Forte Feat é 93 também, né? Pois é, galera Aqui já era mesmo, mano Aqui já era Mori Ixianoth Sim Ahoy Apenas um dedo, para derrubá-la Não é suficiente para derrubá-la Não é suficiente para derrubá-la Não é suficiente para derrubá-la, Eloth Incrivelmente forte, hein? Mori Ixianoth Não é suficiente para derrubá-la Não é suficiente para derrubá-la Não, não funcionou Ó, derrubei só um Bem, opa Aqui a gente consegue vir, eu acho, hein? Vamos deixar então essa parte ali para depois Mas tem mais um combate ali É o que a gente pode tentar Aqui embaixo, ó E tem dois lugares, hein, galera? Aqui e aqui Vem para cá, então Você está desbravando um caminho através das selvas densas e acidentadas do oeste de Neketaka Quando você encontra um pequeno acampamento Em um primeiro momento parece apenas abandonado As duas cabanas presentes estão derrubadas Mas então você vê os corpos O acampamento foi completamente destruído As tendas estão esmagadas como tivessem sido pisoteadas por um grande pé Um caldeirão repousa ao lado delas Quase desabado E o fogo foi pisado Um punhado de flechas estão fincadas nas árvores Ao sul do acampamento Onde elas atingiram Os troncos A casca de uma fina camada de gelo Está derretendo lentamente no ar quente tropical Arcana Examinar a trilha O louco Sete fracasso Algumas peles Chifres E outros troféus Estão espalhados pelo acampamento Seguir Peraí, de novo? Ah, de novo Sim Então Não É Enterrar os corpos As criaturas parecem não ter feito nenhum esforço para esconder seus rastros E você o segue facilmente a selva dentro O caminho chega a uma clareira E você quase entra nela Sem perceber o perigo Distração? Olha que legal Momentos depois Você ouve o estrondo de sua entidade Convocada passando pela vegetação espessa Os espreitadores se deslocam lentamente E pisam com força depois do som Os esporos, no entanto, permanecem Legal, hein? Esporinho Oh? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? São forte pra caramba, mano Ele vem que nem um louco Olha lá Da hora, né? O jeito que ele corre Nossa Meu Deus Sugou demais, mano Sugou muito Sugou nada, cara Nada Toma Toma Jogou muito, hein? Ai Ai, não vai sugar Eu esqueci, mano Não vai sugar ali, galera Ah, só bom Oh That's the staff Oh I missed the riot I went straight till they sick Ah, sugou Excelente Come where I assist Yes More Ixiana Uhum Ahoy Watch me work E não acorda, né? Caramba, mano. Está assustado. Raspão. Correu. Voltou. Boa! Ataque de oportunidade. Morreu. Cachorro encantado. Ô, louco! Um arco! Buscador gélido. Mano! Pena que a gente não tem nenhum personagem ainda para usar arco. Eita, moleque! Bem, aqui está completado. Vem para cá para a gente terminar, né? Dá uma olhadinha aqui. Vasco olhar. Granada. Cordão. Cinto. 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 Excelente. Pedra. Tá aí. Parece que a gente vai abrir. Falta muito ainda. Falta muito ainda. Então, o que a gente pode fazer na próxima gameplay? Espera aí. Será que a gente já consegue vir para o Forte Necroluz? A gente vai para lá na próxima gameplay. É bem aqui, ó. Lá embaixo. Que tal? Eu acho que a gente já consegue, viu, galera? Dá para a gente tentar. Para ele. Ó. Arcano. Sete. Ah, eu posso reviver, mano. Deixa aqui no Knight. Excelente isso aqui. Né? Bem, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um gostei que ajuda muito. E até o próximo. Valeu! E até o próximo.